Bom, pessoal, eu queria comentar com vocês uma situação que aconteceu comigo o dia que eu cheguei aqui em Toronto. Eu cheguei aqui no dia 5, que foi na segunda-feira. Era feriado aqui em Toronto. Eu cheguei, fiz a imigração. Rafael, o que é imigração? Imigração é assim, você desce do avião. E você já não pode descer do avião e entrar direto no país. Não, você tem que descer do avião. Aí você vai passando por um lugar e você... Quem não é canadense, por exemplo, tem que ir por uma fila e aí você é entrevistado por policiais, pessoas especiais do país, né? E daí o policial pergunta o que você está fazendo aqui, quanto tempo você tem que ficar aqui. Então, por exemplo, eu falei que eu estava estudando inglês, eu ia estudar inglês. Daí a policial me pediu a carta da minha escola, tipo assim, o comprovante matrícula. Aí eu entreguei o comprovante matrícula. Ah, e você vai morar onde aqui? Falei, ah, vou morar com a família, tal, 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 tal. Aí eu mostrei a carta de aceitação da família. Tudo certinho, tudo. Aí ela pegou, me liberou, desejou bom dia. Saí. Quando eu saí, eu precisava pedir um táxi. Aí eu olhei assim para uma mulher que estava assim num estande, assim, de uma empresa de alugar carro. Aí eu perguntei para ela onde que eu poderia pegar a táxi. Lógico, perguntei em inglês, né, pessoal? Daí ela pegou e falou assim, ah, né, do lado de fora. No lugar que eu estava indo, né, para o lado de fora do aeroporto. Daí, quando eu virei, um cara olhou para mim todo bem vestido, assim, só que deu para ver que ele não era canadense, assim, era um imigrante. Aí ele perguntou se eu queria táxi. Aí eu falei, quero, porque, assim, desde o momento que eu falei que eu ia vir para o Canadá, todo mundo fala que aqui as pessoas são ultra, mega, hiper honestas, e realmente são educadas, nunca vão te passar. Então, na hora ali, eu pensei assim, que era de praxe no aeroporto ter alguém que fazia esse serviço de taxista, sei lá o que eu pensei. Eu estava tão ansioso, nervoso ali naquela hora ali que o cara... E ele já veio, pegou minha mala, né, e eu achei super elegante ele pegar minha mala. Falei, nossa, que cara educado. Só que ele me levou para um elevador. Olha como que a gente entra em cada situação, pessoal. Entrei com ele nesse elevador e ele foi me levando para um lugar. Nisso, quando a gente foi atravessar a rua, eu já assustei com os carros, né, que você já viu. Os carros completamente diferentes, aqueles carros enormes, aqueles caminhões grandes, assim. Aí a gente foi para o estacionamento do aeroporto, aí ele parou num carro branco, era um Lincoln, carro enorme, 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 né. Aí ele colocou minhas coisas no porta-malas do carro e eu vi que ele não era taxista. Só que geralmente em cidades maiores, assim, sempre tem pessoas que, que, tipo assim, são aposentadas, que ficam levando pessoas do aeroporto para outros lugares, assim, e cobrando uma taxa por isso, assim, porque não tem nada para fazer, é porque gosta de dirigir, não sei, ajudar os outros. Eu entrei com ele no carro, ele começou a conversar comigo em inglês, mas eu apanhei muito o inglês, eu não conseguia entender direito ele. Aí eu tentava falar que eu era do Brasil, que eu ia estudar aqui, e ele falou para mim não me preocupar com o inglês, que quatro meses era tempo suficiente para eu aprender inglês, que eu tinha que me dedicar, tal, tal. E nisso o telefone dele tocava e ele atendia o telefone, mas ele não atendia o telefone em inglês, ele falava outro idioma. E eu notei, e na hora que ele saiu do aeroporto, pessoal, ele ficou esperando o carro, ele ficou esperando, assim. Quando o outro carro passou pela cancela do aeroporto, ele foi atrás do outro carro e não pagou, não pagou o estacionamento do aeroporto. Nessa hora eu falei assim, esse cara é um pilantra, porque nenhum canadense faz isso. A pessoa paga, ela paga o estacionamento. Ele não pagou, porque a cancela, ela só desce quando não tem carro atrás dela. Se você grudar atrás de um carro e sair atrás do outro carro, você passa e ela não vai. E esse cara andou, veio, aí ele me deixou aqui na porta de casa. quando ele me deixou aqui na porta de casa, ele virou pra mim e falou assim, tal, tal, eu perguntei, how much? Ele, 140 dólares. E, já haviam me falado, assim, que o máximo que essa viagem ia ficar, do aeroporto até aqui, nessa região minha, era 50 dólares, pra ser muito. O cara me cobrou 140 dólares. 140 dólares. pra ele. Ele me devolveu 50 dólares. Ele não me devolveu os dólares certinho, ele me devolveu 50 dólares. O cara me roubou até não querer mais. Na hora, eu peguei o dinheiro, assim, eu tava nervoso, assim, aí ele desceu do carro e eu terminei de guardar o dinheiro na minha carteira. Quando eu desci, quando eu abri a porta do carro, ele já tinha tirado minhas malas do porta-mala, fechou a porta-mala, já entrou dentro do carro e saiu. Ele nem falou tchau pra mim. Daí eu já me senti, assim, roubado, né, invadido. Eu pensei, tipo assim, eu tava desesperado, que assim, chegando aqui, não conhecia nada, apavorado, que eu não sabia falar inglês direito. Então, foi muito complicado, assim, foi uma situação, assim, que eu jamais imaginei que eu ia passar por isso aqui em Toronto, no Canadá. Eu jamais imaginei que um pilantra desse poderia estar lá dentro do aeroporto. Ele tava dentro do aeroporto, em frente à imigração, no meio de policiais, no meio de pessoas ali, todo, né. E eu nunca imaginei. Então, eu contei aqui pra minha mãe, pro meu irmão, pro meu pai, aqui do Canadá. Eles acharam absurda, assim, assim, Rafael, você teve muito azar, muito azar, muito azar mesmo. É uma vez em um milhão que acontece isso aqui. Isso não acontece, né, não existe esse tipo de pessoa aqui com frequência. e o cara passou. Então, pra você ver, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente chega no lugar. A gente nunca pega um táxi que não seja táxi de bandeira. Eu, quando eu cheguei com aquele homem naquele carro dele, eu deveria ter pegado minha mãe e falado, não, eu não vou com o senhor. O senhor não é taxista. A gente tem que fazer isso, né, porque depois que você entrou dentro do carro dele, quer dizer, esse homem poderia ter feito muito mais coisa comigo, né, imagina, você tá ali refém, completamente na mão da pessoa, num lugar que você nunca viu, que você não fala o idioma completo, você não conhece, você tá super nervoso, você tá super sensível, porque você acabou de deixar sua família do outro lado da América, e foi muito complicado, né, daí, aí eu falei pra minha mãe, a minha mãe já queria chamar a polícia, tudo, falei, não, deixa ele, né, o que é dele tá guardado, Deus viu o que aconteceu, né, e, vai me fazer falta os 100 dólares? Vai, mas assim, não é por causa disso que eu vou morrer, que eu vou deixar, que eu vou passar fome, que eu vou deixar de ser quem eu sou, né, foi lá 100 dólares, né, antes de ter ido 100 dólares que ter ido eu. Então, eu queria comentar com vocês essa situação aqui, que até em países bem seguros, que aqui em Toronto, a gente não vê policial, não tem policial, não tem violência, é impressionante, não tem. Acontece isso, tem gente vagabunda, né, gente malandra, né, que tá aí pra, pra passar a perna nos outros, né. Então, pessoal, queria compartilhar essa experiência aí com vocês, é, obrigado a todos que estão aí mandando mensagem, respondendo, é, mandando e-mail, né, adicionando no Facebook, obrigado a todo mundo, todos, 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 aqui no Canadá, na escola, eu contei pra todo mundo, assim, que eu gravo vídeo no YouTube, as professores, todo mundo ficou super empolgado, assim, achando o máximo, né, esse trabalho que a gente faz aí com todo mundo, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem, vou continuar gravando vídeos, não precisa se preocupar, que só se eu morrer, se eu morrer eu não continuo gravando vídeos, tá bom? Um grande abraço a todos, se cuidem, não vão beber em excesso, não vão mexer com drogas, não vão fumar, não vão entrar em caixa de pessoas que beberam, é, vamos se cuidar o máximo possível, e acreditar sempre nos nossos sonhos, tá bom? Um abraço.